E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! Sasuke Última Batalha já disponível no Snoob Striker, Dragon Ball The Breakers recebe um novo gameplay, que na verdade não é tão novo assim, porque é uma versão 2 do trailer de revelação, mas traz alguns detalhes adicionais, e o primeiro contato com o HUD do jogo, além de uma nova entrevista, pra falar das suas mecânicas, e o Made in Abyss Biner Star Falling to Darkness, o action RPG baseado no anime e mangá da série, e confirma a criação de personagens e uma mecânica de síntese de materiais. Então, indo por parte, primeiro sobre Naruto, Tuboruto e Shinobi Striker, Sasuke Última Batalha já tá disponível de forma gratuita, então basta você falar com o Sasuke e fazer algumas missões, até que o level dele seja upado. Normalmente a galera faz aquela Darkatsuki de level S, imagino que é o melhor grinding do jogo, então você faz algumas partidas com o mestre, e vai desbloquear ele sem custo adicional. A DLC paga de técnicas, trajes e outros itens para o personagem criado, chega apenas no dia 24, disponível tanto por compra separada, como parte do Season Pass 4, chamado de Regeneração. Esse update atual é o 2.33, e mais uma vez foi focado em balançamento, mas deram uma atenção ao aumento de dano contra bosses do jogo, então os kills como o Super Rasengan, o Zumaki e Kamui, deram mais dano para esse tipo de inimigo, e deve facilitar na hora de você entrar nessas missões cooperativas. É uma coisa até recorrente da empresa, porque nos meses anteriores, eles pegavam alguns mestres controlados pela CPU, e davam uma bufada, então acho que eles estão identificando que há alguns problemas ali, que talvez a galera tenha uma dificuldade, principalmente dentro do offline, e estão tentando deixar as coisas um pouco mais equilibradas. No caso do Sasuke, nós vamos ter combos que usam a kunai e ataques acrobáticos, parece um Sasuke um pouco mais cadenciado do que os anteriores, eu gostei desse estilo de ataque que ele vai ter. Na substituição, ao invés de uma técnica padrão, eles colocaram o salto do tempo e espaço, em que o personagem fica invulnerável a projetas por um tempo, então os ataques vão literalmente passar por cima dele, se ele tomar dano, o que possibilita um retorno rápido à batalha. Então é interessante como que eles trabalharam essa substituição dele, de uma forma bem criativa, porque o mais provável é que eles usassem essa habilidade como ninjutsu de fato, e não uma substituição. E quanto aos ninjutsus em si, no primeiro ele tem um Shidori com um teleporte, ele vai na direção da kunai que ele arremessa, então isso aumenta consideravelmente o alcance total da técnica, e dá pra ver que há duas variações, azul e vermelha. Suspeito que essas coisas não são apenas cosméticos, que podem ter alguma habilidade diferente pra cada uma, ou condição, mas como eu não testei, não saberia dizer no momento atual. No ninjutsu 2, nós temos a armadura do Susanoo, que consegue segurar uma habilidade de longa distância, então ela vai anular a técnica do Itachi, por exemplo, ou dar um contra-ataque, ou counter para os íntimos, em um ataque de distância menor. Então se o personagem te atacar com aqueles combos padrão, dá pra você repelir ele, o que torna essa habilidade bem versátil, e a principal técnica defensiva do personagem. E o ultimate do Sasuke é a flecha do Indra, que é um ataque carregado, que usa o chakra das Bijus, colocando até aqueles planetóides no fundo, que é como se elas tivessem presas dentro daquelas rochas. Então ele absorve o chakra, e logo em seguida vai atacar os oponentes. Gosto muito da escala dessa habilidade, claramente devem ter reutilizado modelos dos Storms, mas ainda assim, trouxe um aspecto um pouco diferente pra ele, nesse universo do Shinobi Striker. Confesso a vocês que eu achei as aplicações muito interessantes, não estava esperando um personagem com esse nível de complexidade, e embora não seja, meu Deus, que coisa inacreditável, é muito bem feita. A Soleil tá pegando experiência com o que eles fizeram antes, e trazendo esses personagens pra uma temporada muito mais consistente. Só acho engraçado que eles deram um nome pra essa temporada, o Regeneração, mas na prática esse Sasuke não tem muito a ver com isso. Os demais tinham relação, mas agora é um personagem completamente off. Mas o resultado é muito bom, acho que no fim das contas é o que importa. Enfim, sobre Dragon Ball The Breakers, o Dead by Daylight de Dragon Ball, sexta-feira 13 da série do Akira Toriyama, a gente tem agora uma entrevista publicada pela própria Bandai, dando mais destaque aos papéis do invasor e dos sobreviventes. Pra quem não viu os vídeos anteriores, basicamente haverá um vilão de Dragon Ball que vai evoluindo, fazendo algumas condições, que é uma pessoa só que joga, contra sete sobreviventes, que precisam fugir do local usando a máquina do tempo. Esse invasor, descrito agora pela entrevista, trocará de habilidades em cada uma das evoluções. Então ele vai ter meio que uma paleta de skills, o que resulta em estratégias diferentes por parte dos demais jogadores. Isso possibilita também, a cada transformação, que o jogador que controla o céu, por exemplo, possa destruir parte do mapa, o que vai limitando a área que os sobreviventes podem usar. Na interface do jogo, apresentada no trailer, dá pra ver que há algumas letras de A a E, que eu imagino que vão ser quadrantes do mapa. Então no total, ele teria cinco quadrantes. Como algumas letras ficam vermelhas durante o gameplay, imagino que não será escriptado, que ele vai poder destruir a área que ele quiser primeiro, e não vai ter uma ordem de A a E, por exemplo. Ele começa ali, e sempre vai terminar naquela área. Porque se fosse assim, teria pouco fator surpresa, pelo menos na parte da destruição. Então é bom que seja nessa pegada dinâmica mesmo, ainda mais que ele se propõe a ser um jogo de esconde-esconde radical, eles até usaram esses termos aqui na divulgação. Inclusive o HUD até mostra melhor o que eu acabei de falar, de você ter duas habilidades que devem ser aquelas mais corriqueiras, que dá pra usar várias vezes, e uma suprema, que é a destruição nessas áreas. Então imagino que eles devem facilitar bastante pra galera pegar aquele jogo e saber o que que tá fazendo, assim como outros títulos online, é claro. No caso do sobreviventes, foi dito que eles terão itens pra usar que respeitarão o universo de Dragon Ball. O O-Long, por exemplo, terá a transformação e a cápsula espacial, havendo uma paleta de quatro itens para cada um dos personagens. Ainda tô na dúvida da funcionalidade disso, se vai ser individualizado, então cada sobrevivente vai ter a sua paleta específica, ou eles vão abrir pra customização, não apenas da parte das habilidades, mas como também do próprio personagem, porque o Snowverse tinha criação, é uma coisa que vende muito bem, então creio que seria útil se isso fosse adicionado de fato. Também apareceu o Dragon Change, aquele status que você poderá pegar habilidades emprestadas de um personagem de Dragon Ball. Exemplo do Goku, eles mostraram qual botão você vai precisar apertar, e o que eu achei mais interessante daqui é o radar do dragão, que além dele servir pra gente encontrar as esferas, também serve como mapa do jogo, então ele não vai ter um mini mapa, você precisa sacar o radar pra saber onde que as coisas estão, e é que nem no anime, você não vai conseguir ver o relevo da área, a topografia, ou seja, se tem algo alto perto de você, mas sim, apenas onde aqueles itens estão, que deixa o jogo um pouco mais hardcore, mas faz sentido pra essa experiência de sobrevivência. Achei muito bem incrementado. Mas voltando à entrevista, foi comentado que o jogo vai ter um tutorial, mas que lógico, é focado totalmente no modo online, e não possui um modo de único jogador, então esse tutorial serve mais como uma base pra você ir pro multiplayer. O produtor disse que eles querem manter uma base fiel de jogadores, e por isso o jogo custará bem menos de 70 euros, que é o preço padrão lá da Europa. Seria o equivalente aos 60 dólares que a gente tá acostumado, então eu mantenho as minhas apostas que ele vai ser entre 20 a 40. Acho que o ideal aqui seria 30, se pudesse ser 20, melhor ainda, 40 eu já considero um pouco caro, mas pelo peso da IP, a galera provavelmente vai comprar, né, pensando na perspectiva lá dos Estados Unidos, por exemplo. Ele também esclareceu que o nome The Breakers do jogo se refere aos sobreviventes, que provavelmente é uma analogia à Break Free, né, você se libertar de um lugar traduzindo pra cá, né. Se for tradução literal, é os quebradores, então eu acho que dessa outra forma vocês entendem. Em relação à beta fechada, ele disse que isso vai ser usado como uma ferramenta de desenvolvimento, que eles querem coletar o feedback e ouvir os jogadores, o que é interessante, né, dele usar esse termo ferramenta, porque provavelmente muito do que for coletado ali será usado na versão final. Eu acho até que esse jogo talvez não saia no primeiro semestre de 2022. E ele falou que não há planos de versões da geração atual pro PS5, Series S e X, mas que você poderá rodar, lógico, pela retrocompatibilidade, porque todo jogo da anterior roda nos novos consoles. Acho que a Bandai deveria fazer, tá, mas eu não tô assustado, porque a quantidade de empresa japonesa que tem jogo só pela retrocompatibilidade é muito grande, né, a migração é um pouco mais lenta em comparação às demais. Mas continuando, agora falando de Made in Abyss, Binary Star Falling to Darkness, o extra RPG finalmente teve mais alguns detalhes revelados pela publicadora Spike Tionsoft, que destacou que no jogo nós poderíamos focar em batalhas contra monstros, coleta de relíquias, o que vai trazer toda uma ideia de gerenciamento de recursos e lidar com a maldição do abismo, que nesse caso, eu não sei como que vai funcionar mecanicamente, mas caso você não saiba nada da série, o que acontece? Nós temos uma cidade que é perto de um abismo, esse abismo é gigantesco, as pessoas nunca chegaram no final dele, mas conforme elas vão descendo e principalmente se elas tentarem voltar numa determinada camada, pode ser que aconteça algumas coisas estranhas com o corpo delas, por exemplo, tem uma cena do anime que uma personagem chora sangue, basicamente, ela começa a atrofiar, um negócio bem horrível de ver, aí eu não sei como que o jogo vai trabalhar com isso, mas já foi dito que a classificação dele vai ser o sério japonês mais alto que tem, que é acima do Berserk Band of the Rock e no Tokyo Ghoul Couch Exist, que são baseados em seinen, então eu quero ver se vai ter uma violência visual grande, mas por hora é apenas meio que um teaser que a publicadora deu. Eles lembraram que a história do jogo vai ser original e feita pelo criador do mangá, o Akihito Tsukushi, então ele está fazendo todo um roteiro para esse jogo, mas o que a gente não sabia é que haverá criação de personagens. Dava para supor pelo posto é promocional que tem um personagem masculino e feminino que não estão na obra, mas agora é realidade, a gente vai poder criar o nosso próprio aventureiro. O jogador poderá escolher o nome, voz, rosto, cor dos olhos de forma individual, então dá para escolher uma cor para o esquerdo e outra para o direito, a cor de pele, o estilo de cabelo e as cores, tanto para o cabelo que você escolheu, claro, como para o traje do personagem, ainda tendo uma opção de mudar o chapéu. Ou seja, é uma boa customização, mas dá para ver que os trajes foram feitos para manter a lógica da série, porque tem toda uma hierarquia que é definida por apitos até, então quem tem apitos especiais pode ir a camadas mais fundas. Os novatos não, então eles têm apitos mais simples, mas é claro que como toda história, eles vão meio que furar isso aí, mas eu imagino que são designs mais contidos para tentar inserir como uma narrativa própria para esse jogo. também foi revelado uma imagem da síntese de materiais, uma mecânica que nós teremos, que embora não esteja muito detalhada no momento atual, dá para pelo menos pressupor algumas coisas, por exemplo, que a gente vai poder construir itens, de acordo com a imagem, ao menos as armas poderão ser produzidas com alguns materiais coletados, mas as abas indicam que munição, comida, itens em geral e roupas também poderão ser feitas, o que traz um gerenciamento muito importante no jogo, então é legal ver um action RPG com uma abordagem um pouco diferente, eles até deram mais ênfase na exploração do que exatamente na parte do combate, mas como eu mencionei antes, se você vai enfrentar algumas criaturas, algum nível de combate deve aparecer, o que eu estou bem curioso para ver é como que o design vai ser aproveitado, porque Made in Abyss tem um design de áreas muito diferente entre si, cada camada vai ter uma cultura específica e dá para você aproveitar algo um pouco mais verticalizado ao invés de só focar na horizontal como alguns RPGs acabam trazendo, isso até foi apresentado em algumas screenshots há um tempo atrás. E há outras coisas no menu que a gente consegue ver fora da síntese, mas por hora sem detalhes, então a gente tem uma aba de skills, que eu imagino que possa ter relação com habilidades que você vai desbloquear, e aqui eu assumo que seja alguma coisa passiva para aumentar status, só se o reg, que é o robô que de fato luta, tivesse uma paleta de habilidades, mas por hora não está confirmado. e uma outra coisa é o caderno de aventura, que deve ser uma espécie de biblioteca do jogo para você acessar e obter mais informações, então é o que eu acho, mas isso provavelmente vai ser esclarecido depois, ainda mais que o anime volta em 2022, ainda sem uma data específica, mas eles devem marketar esse jogo junto à animação, como está ficando bem comum nesse mercado de jogos de anime. Então no mais é isso, muito obrigado por ver, e se você não está inscrito na hashtag, se inscreve para não perder as futuras informações de jogos de anime e títulos orientais em geral. Para o próximo pessoal, falou e até mais. Fui!